Música O Centro Educacional Raimundo Nogueira da Costa está localizado no bairro Pajussara e foi fundado em 1997 pela professora Celane Maria Nogueira Nobre. O nome da instituição é uma homenagem ao avô da fundadora. Com uma proposta pedagógica inovadora, a escola busca estabelecer uma relação equilibrada com todos os membros da comunidade escolar, pautando-se no respeito mútuo e na valorização de cada ser humano. Atualmente, são mais de 700 alunos matriculados na educação infantil ao nono ano e um corpo docente formado por professores graduados e especialistas, totalizando um quadro de 55 colaboradores. O espaço conta com uma excelente estrutura, sendo 24 salas de aula, auditório, laboratório de ciências, biblioteca, sala de dança, brinquedoteca, quadra de esportes, piscina, playground, praça de alimentação e uma ampla área livre para recriação. Em 2018, o Centro Educacional Raimundo Nogueira da Costa completou 20 anos de fundação, uma verdadeira história de trabalho e amor pela educação. E é uma grande honra, uma alegria ter participado da votação e ter recebido o prêmio. Assim, nós temos a missão de educar para formar um ser humano com ideais de fé, de valores, capazes de mudar a sociedade atual. Aproveito para parabenizar todos aqueles que também foram agraciados com o prêmio Destaque 2018 e agradecer ao Senhor Deus que nos deu a oportunidade de fazer a educação em Maracanaú. Agradeço a todos os pais que acreditam no nosso trabalho, com o compromisso de educar e a todos os nossos alunos, professores, a toda a equipe cérnico que tanto se empenha para fazer uma educação de qualidade. Agradeço a todos os nossos alunos, professores, 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 professores,